Música Agora você confere um evento super bacana na Casa Cor Ribeirão Preto 2019 Porque Casa Cor são tendências de decoração, de arquitetura e também a tendência de moda Então quem está aqui? A Louvre! Eu estou aqui com a Luciana, prazer em estar com você na Casa Cor Nós que temos trazido aí todas as tendências do que acontece na Casa Cor 2019 E a Louvre hoje fazendo um desfile aqui Fazendo um desfile nessa casa maravilhosa que está um espetáculo E trazendo tudo que tem de melhor no verão 2020 E conta pra gente, o que tem de bom chegando no verão 2020? Os tons bem vibrantes, leituras do animal print não vistas antes Então onça azul, onça vermelha, cobras diferentes Junto com esse jeans que vem com cintura mais alta, sem estresse, mais curto Tendências bárbaras, assim, imperdíveis pra esse verão 2020 Que hoje, aqui na Casa Cor Ribeirão Preto, acontece o desfile com alguns looks Mas lá na Louvre tem muitos Muitos, a coleção completa na Louvre E assim, estampas nunca visitadas, a modelagem diferente, o cos mais alto ainda As calças mais curtas, realmente é pra repaginar todo o armário e toda a vida E a gente vê aqui com essa amostra de decoração que realmente tá tudo sendo repaginado, né? Por que não a gente também? E nesse evento lindíssimo, eu tô aqui com a mamis, mamis A Louvre participando de um grande desfile na Casa Cor Ribeirão Preto 2019 Trazendo as tendências Exatamente, a Casa Cor super bonita E a Louvre sempre participando com aquilo que é de melhor Lelinha Gentil e Casa Cor E a coleção vem com muita coisa bonita A coleção tá super bonita, que já é verão de 2020 E hoje vai ter um desfile aqui na Casa Cor da Louvre também Então, convido todo mundo pra ir na Louvre conhecer a nova coleção Que tá muito bonita, ó Um beijo pra vocês Ai, olha quem eu achei A Denise, minha cunhada linda A Milena A Norinha mais linda ainda Meninas, hoje participando do desfile da Louvre na Casa Cor Casa Cor linda, o que vocês acharam? Linda, gente Muita coisa diferente Muita coisa moderna Espaços lindos Vocês têm que vir conhecer a Casa Cor Lindíssima, né? Lindíssima, lindíssima Vocês têm que vir conhecer E a Milena, agora vem vindo aí o desfile da coleção Primavera-Verão 2020 O que você acha da coleção de verão? Ah, eu adoro a coleção de verão, acho que é a que eu mais gosto Porque a gente usa o ano inteiro, né? Verdade Coleção de verão é uma coleção que tem tudo a ver com o nosso clima? Tudo, a gente usa o ano inteiro Quando tá frio, a gente coloca um casaquinho em cima, um blazer em cima E usa a coleção de verão, então usa o ano inteiro Aqui em Ribeirão é calor, é um clima agradável, o ano inteiro quente, que é o que eu gosto A Denise é do verão, é do sol E agora curtir então esse evento maravilhoso? É isso aí, gente, venham pra Casa Cor Com a queridíssima, mais que querida, minha amiga Fátima De tantos anos, amiga querida E hoje no desfile da Louvre, na Casa Cor Ribeirão Preto Conta pra gente Moda, decoração, arquitetura, tem a ver? Lógico Tem tudo a ver, são coisas que trazem uma tendência E tendências de verão que vem vindo Certo Verão é luz, é calor Vamos ver o que tá vindo então? Vamos ver o que tá vindo